A gente trouxe hoje o tema nessa tarde, a questão da segurança dos equipamentos públicos de Juazeiro do Norte, tendo em vista a grande quantidade de furtos que vem acontecendo. Essa semana, antes de ontem, furtaram dois pneus de duas ambulâncias ali do lado do Estefânia, pela noite, e uma bateria de um veículo também, outro dia, que não foi no mesmo dia dos pneus não. E já trouxemos aqui vários PSFs que foram arrombados, levaram vários equipamentos do PSF, escolas que foram arrombadas, e a gente sabe que isso é porque hoje a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte está reduzida. Apesar do prefeito ter convocado 60 guardas municipais, a gente sabe que o Guarda Municipal entra de atestado, o Guarda Municipal adoece, o Guarda se aposenta, e assim fica defasada a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte. Hoje nós temos uma população, segundo o último censo, de quase 300 mil habitantes, sem colocar a população frutuante que aqui se encontra, devido ao excesso de Romaria todo ano, o excesso não, o contingente de Romaria, perdão. Então a gente pede que o Executivo devolva as horas extras do Guarda Municipal, porque quando cria-se hora extra, tanto aumenta o efetivo da Guarda Municipal, como vai guarnecer os prédios públicos, o patrimônio público, vai gerar menos gasto para o município. Hoje pode ver que está gerando menos gasto, não está. O furto desses equipamentos tem que ser novamente reposto. E de onde é que vai sair o dinheiro? Dos cofres públicos. Então, se há segurança, isso não aconteceria. Então, praticamente é uma coisa por outra. Então, sem falar que o Guarda Municipal, quando ele vai para a hora extra, ele deixa de fazer o bico, deixa de se arriscar em serviços extras, e também até de fazer coisas erradas. A gente já viu Guarda Municipal que já foram presos, furtando arma ali fora, essas coisas, estão até no presídio, até hoje. Então a gente pede que o Prefeito, com o Executivo, juntamente com o Secretário de Segurança, reveja esse quadro da Guarda Municipal e veja a questão de hora extra para esse homem, para guarnecer os nossos prédios e o nosso patrimônio público, porque dessa maneira o prejuízo para a população vai ser maior ainda. Obrigado. 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 Obrigado.